Alô galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e de você não poder ficar por dentro de todos os babandos. E para falar do último vídeo da Shona Alves, que no título tinha Minhas Irmãs Fez Faxina. Fez ou fizeram, querida? Pois é, né? E fui dar uma olhadinha na faxina, gente, das irmãs, é, gente, da Su e da mais nova, gente, que marmota é aquela, hein? E a Jana em meio a essa faxina, só veio confirmar o que a gente já suspeitava. Ela falou, vocês falaram que elas não arrumam a casa, né, minha gente? É verdade, mas hoje a Su tá arrumando lá, limpando a casa junto com a irmã mais nova. É, gente, pois é, né? Isso a gente já sabia que limpeza não é chegada nelas, né, gente? A menor até vai, porque a Jana mesma falou que ela sai durante a semana, na madruga e só volta à noite, né, gente? Estudando, né? Mas a Su fica em casa o dia todo, né, gente? Então não tem porquê não ajudar. Então a Jana vai botar fim de semanas para as irmãs arrumarem a casa. Mas vocês viram a faxina, gente? A Su passando um mop, gente, numa lerdeza, parece até o princeso, quando a Nia chama ele para limpar junto com ela. Gente, passando um mop numa lerdeza, a Jana ainda acelerou o vídeo, a menina ficou quase uma hora. Só lá onde ela chama de sala, né, gente? Aquele quadradinho onde cabe o sofá e as poltronas passadas, gente, passada. Teve a cena também de uma varrinha do banheiro, acho que era a mais nova, mas não veio ninguém lavando banheiro, gente. O povo não tem o costume de lavar banheiro, não. Né, gente? Porque o da Carol parece que nunca viu água, né? E faxina que é faxina, filha? Se não lavo banheiro, a casa não tá faxinada, não, meu amor. Desculpa, só uma vassoura, não vai adiantar, não. Na sujeira, não, viu? Passada e engomada. E a irmã passando também o mop no meio da casa, tão meia-boca, tão feito pelas coxas que ela nem tirou as plantas que estavam no corredor, gente. Ela só limpou em volta das plantas e os vasos de planta com terra. Ali, gente. Ali, gente. Menos é mais para que tá feio. Foi tudo teatro. Na verdade, aquela faxina. Só que não, né, gente? Que pra ver faxina é de outro jeito. E quando acabou o take da faxina, apareceu o Carol e a Jana conversando em plano domingo. Elas dizendo que tinha marcado alguma coisa pra fazer, mas desistiram. Vão ficar por lá mesmo, porque a Carol, gente, já começou a mudança dela pra casa da Jana. É, gente. Porque já vão começar a mexer lá na casa de Carol Alves. Porque as irmãs tá com casa bonita. Ela quer também, né, gente? Que ela, claro que não ia ficar por trás, né? Atrás, na verdade. E a Jana, na força do ódio, ela já tinha falado no Instagram, mas voltou a falar do Espintinha, a galinha de Mami, gente. Ela disse que Mami soltou algumas galinhas, mas o Espintinha... O Espintinha é o terror, gente. Que o Espintinha está com a molesta que quebrou as plantas dela. Por isso que ela tinha colocado dentro de casa, que a irmã fez a faxina e nem tirou do lugar as plantas pra passar pano, né, gente? Como a gente faz, né? E colocar a planta no lugar de novo. Não, 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 não. As irmãs fizeram um trabalho de gente preguiçosa. Nem pousou por cima. Deus é mais, gente. Deus é mais. Melhor nem fazer pra fazer aquilo. Ai, que marmota, gente. Passada e engomada. Então é isso, tituquinhas. Pelo menos a Jana assumiu que as irmãs não arrumavam a mesma casa. Pronto, e acabou. Mas agora parece que vão começar, né, gente? Que parece que agora fim de semana é delas a limpeza da casa passada. Então é isso, tituquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostando. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.